E o trigo no Brasil, assunto para Marcelo De Baco no ar. Tudo bem pessoal, e o mercado continua testando a força da demanda e ontem a gente viu aí os especuladores, os fundos realizando alguma coisa, notícias aí de plantio mais intenso no hemisfério norte, até rumores de áreas maiores na Rússia e na Ucrânia mesmo, com a sobretaxação das exportações. E aqui no mercado interno a gente vê a ração demandando trigo e a gente percebe que esse é um movimento natural, até porque pela dificuldade do plantio da safrinha de milho, essa indústria deve se abastecer pelo menos até agosto do mercado interno, fazendo com que os preços se mantenham firmes até lá. Depois temos toda a notícia de plantio da safra de inverno nacional e a repercussão dos custos. O retorno às aulas também estimula alguma indústria moageira a repor estoques, mas os preços ainda não foram repassados para a farinha. Continue conosco. Forte abraço.